Fala, galera! Aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E a série de Gotham, ao longo das suas cinco temporadas, tentou adaptar algumas passagens clássicas dos quadrinhos do Batman. Mesmo, tecnicamente, ainda não tendo um Batman na série. Tentaram Terra de Ninguém, Corte das Corujas, um pouco de Longo Dia das Bruxas e até um pouco também de Ano Zero. Mas teve um episódio que tentou adaptar uma das maiores passagens dos quadrinhos do Batman, que é a Piada Mortal. E alguns dizem que é uma adaptação boa até. Já outros, que é horrível. E é sobre esse episódio aí, controverso, da série Gotham, que eu vou analisar hoje. Bora ver tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, né? Antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aquele bate-like e também um bate-comentário aqui nesse vídeo, que sempre ajuda a gente aqui no YouTube. Te agradeço todo mundo que sempre comenta aqui. Inclusive, já comenta aqui se você sabe esse episódio, né? Se você lembra de ter visto, gosta da série Gotham, comenta aqui embaixo o que você acha desse episódio. Dito isso, o episódio que eu vou comentar hoje de Gotham é o penúltimo episódio da quarta temporada. E tem um título que já fala muito sobre ele, que é Um Dia Ruim. O título do episódio faz referência ali, infame, né? Do Coringa na HQ Piada Mortal, que basta um dia ruim pra levar o homem mais são à loucura. E como tal, o episódio então vai se inspirar na história de várias maneiras. Mas claro, é uma adaptação de forma mais livre. Não é uma adaptação igualzinha a Piada Mortal, até porque não tem Batman aqui, né gente? E sim, esse episódio ele vai pegar elementos e temas que tem na HQ e vai tentar transpor então pra narrativa de Gotham. Contudo, não foi só nesse episódio que eu vou analisar hoje que Gotham flirtou aí com elementos da Piada Mortal. Isso porque na terceira temporada, o proto-coringa da série, o Jerome, em um episódio sequestra o Bruce e leva ele pra um parque de diversões bizarro que ele controla. E nesse parque rola já um confronto de ideias sobre bem e mal do Bruce com ele, que lembra elementos da HQ. E não foram só elementos do roteiro, porque no finalzinho desse episódio tem um confronto aí físico entre o Bruce e o Jerome. E vejam só onde é que rola essa luta. Numa sala de espelhos tal qual o Batman Coringa na Piada Mortal. E além disso aqui, o Bruce ele fica próximo de matar o Coringa. Mas de novo, que nem na HQ, ele se contém e não mata o vilão. Eles ficam numa espécie de impasse que lembra os quadros sinais de A Piada Mortal. Mas então veio esse novo episódio agora na quarta, que não parou só em algumas semelhanças com a HQ. Eles foram lá e adaptaram bastante coisas a começar pelo título do episódio que eu já falei antes. E eles vão pegar muitas partes ali da Piada Mortal que envolvem o Gordon lá tendo que enlouquecer. E dessa vez, o Coringa aqui nessa altura da série já era outro. Pois é, ao invés do Jerome, nós temos o seu irmão gêmeo, Jeremiah Valesca. Tem nessa reviravolta aí de novela barata, mas sendo bem honesto, o Jeremiah funciona até melhor que o Jerome. Que agora ele tem uma abordagem diferente de Coringa, mais metódico e não tão espalhafatoso como era o seu irmão. E a outra coisa interessante é que quando ele primeiro aparece aqui na série, ele era um sujeito normal, ele só realmente parece ali com o Jerome. E esse Jeremiah é um cara mega inteligente assim, um prodígio tipo o Bruce que também é da idade dele. E como eles gostam da mesma coisa, das coisas de tecnologia e tudo mais, eles meio que acabam virando brother, né? E no episódio anterior ao que eu vou analisar, ele já tinha sido infectado pelo gás do riso do Jerome. E aí, ele se revela pro Bruce finalmente. Então, ele pretende iniciar um plano para destruir Gotham e fazer uma nova, através de geradores que vão servir de bombas que ele pegou das indústrias Wayne. E agora, enfim, a gente realmente começa a análise desse episódio aí de Gotham que tentou adaptar aí a piada mortal. O episódio começa com uma possível morte do Jim Gordon, que a gente nunca vai acreditar. Mas na trama, o local onde o Gordon estava explodiu por um plano de Jeremiah. Na delegacia, tá uma confusão só. Sem o Jim, o Burlock tem que assumir a liderança, mas sob muita desconfiança dos outros policiais. Pra piorar a situação, o Jeremiah e os seus capangas aparecem na frente da delegacia. Olha a ousadia dele. E aqui tem uma das melhores coisas do episódio, que é esse visual do Jeremiah, que lembra muito o Coringa na piada mortal, com esse sobretudo e o chapéu. E ele também tem esses capangas de jaquetinha de couro, tal qual o Coringa do Jack Nicholson também tinha. Pois é, visualmente aqui o Jeremiah tá muito bom nesse episódio, principalmente nessa aparição aqui dele. Porque lembra muito, então, o visual que aparece na HQ do piada mortal. Então, logo de cara, eles já estão mostrando que, ó, a gente vai ter muitas semelhanças com o HQ. Só que aqui, ó, já vou dar spoiler em relação à minha opinião desse episódio. Mas enquanto eles acertam em muitas coisas em questão do visual, até pelo Jeremiah, já na questão do texto, aí vai ser outra história. O que eles vão tentar pegar da piada mortal vai ser muito raso. Mas vamos ver isso mais pra frente. Mas essa cena aqui do Jeremiah com a polícia é boa. Ele não esboça muito a reação e diz que ele matou o Jim Gordon. E ele tá aqui pra revelar o seu plano. Ele plantou vários geradores por toda Gotham. E caso ele seja morto por alguém, esses geradores vão ser ativados e explodir como bombas. Quando o Bullock o compara com seu irmão, o Jeremiah diz que não é um psicopata como o Jerome. Ele se diz mais inteligente. E que ele não quer destruir Gotham. E sim, reconstruir ela a sua imagem. Não me compare com aquele psicopata tapado. E essa questão da comparação que as pessoas ficam fazendo do Jeremiah com o Jerome é algo que vai acontecer em vários momentos aqui nesse episódio. Já que é o primeiro contato de muitos com essa nova faceta aí do Jeremiah. E o engraçado é que o Jeremiah sempre vai dizer que ele é mais inteligente que o seu irmão. E pra demonstrar isso, ele exige que Gotham seja evacuada em até 6 horas. Porque é aí que ele vai acionar as suas bombas por toda a cidade. Ele fala que essas pessoas não precisam morrer. Mas em seguida ele diz, já essas vão precisar pra que a polícia leve a sua ameaça séria. E ele tava falando sobre a galera que mora perto dessa torre do relógio. Que ele explode em real mesmo. Pois é, o Jeremiah não dá pra brincadeira. E é uma pena na real que essa cena inicial esteja aqui já no começo do episódio. Porque eu realmente acho ela muito boa. E por ela ser muito boa, ela vai levantar e barra então pro restante das outras tramas que vão acontecer nesse episódio. E aí que vem o problema. Até porque um plano assim do Coringa colocando bombas ao longo de Gotham e ameaçando destruir. É muito clássico do vilão. O problema é que depois dos créditos, o episódio muda pra um dos núcleos da série. Na época que é do Pinguim com esse Solomon Gruddy da Shopee. Que é um cara chamado Butch. E da Barbara King que virou chefona do crime aqui com a sua aliada Tabitha. Basicamente o Pinguim se encostrou um capanga do Jeremiah. E tá sabendo do plano dele de explodir Gotham. E ele quer interferir nessa negociação do vilão com a polícia. Pra lucrar em cima disso. Ah, essas tramas secundárias de Gotham. Quase sempre elas são uma perda de tempo. E só serve às vezes pra mostrar que certos personagens. Ó, eu existo. Tô fazendo alguma coisa aqui, hein. E no caso do episódio de hoje que tem um núcleo que vai ser ali da piada mortal do Bruce com o Jeremiah. Vai ter esse núcleo aqui do Pinguim e da Barbara. De volta na delegacia, o Bruce aparece ali e conversa com o Bullock. O garoto fala sobre os planos do Jeremiah. E que ele não sabe se o Gordon tá vivo. E ele fica chocado quando descobre que os geradores da sua empresa estão sendo usados pelo vilão. O Bullock recomenda que o Bruce fique escondido. Contudo, em seguida, ele recebe uma ligação do Alfred. Mas era o Jeremiah. E esse diz que o Bruce é o melhor amigo dele. E que se o quisesse, ele já o teria matado. Ele dá um interesse pro Bruce ir. E termina dizendo que hoje ele vai provar que é sim um amigo do garoto. Eu falei a verdade. Você é meu melhor amigo. E essa parte aqui do relacionamento do Jeremiah se achando realmente o melhor amigo do Bruce. Essa parte desse relacionamento que lembra Batman e Coringa. Isso é interessante. E pra surpresa de zero pessoas, o Gordon não tá morto. Ele foi achado e recuperado pela sua ex, a Leslie Tompkins. Que nessa fase da série, ela tava junto com o Charada. E tava agindo como o manda-chuva do Narrows. Que é aquele bairro bar pesado de Cota. Não foi um dos momentos mais inspirados da série. Enfim, é revelado que antes de escapar do bunker que explodiu. O Jim conseguiu obter as plantas dos planos do Jeremiah. E como o Gordon ainda não tá recuperado. A Leslie leva esses planos pro Charada. Pra tentar desvendar o que o vilão quer fazer. E é nisso então que o episódio vai se dividir. Vai tá o Bruce lá meio que fazendo essa piada mortal junto com o Jeremiah. E o outro núcleo do Gordon, com o Pinguim. Toda essa galera vai tá tentando deter esses geradores. E falando do Bruce, ele chega lá no local indicado pelo vilão. E ele tá acompanhado pela Selina, que veio ajudá-lo. O Bruce entra nesse armazém abandonado. E assim que ele começa a caminhar pelo local. Uma projeção se inicia. E é um vídeo do Alfred preso. Sendo golpeado várias vezes. E ele parece muito ferido. O Bruce, claro, já se desespera. E fica a Zureta vendo isso. No Narrows, ali convence o Charada a ajudar ela a deter os planos do Jeremiah. E na Delegacia, o Lucius chega com os planos dos geradores. E faz aquele diálogo expositivo de como elas funcionam. E como eles podem desarmá-las. Convenentemente, tem um transmissor central. Que controla esses geradores. E o plano do Bullock e do Lucius. Foca em achar esse dispositivo central. Pois é, o grande problema então desse episódio. Então que tenta focar e adaptar o piada mortal. É que ao invés da galera da série realmente se comprometer. E ver que ó, a gente vai tentar botar a piada mortal aqui. A gente tem que focar nisso. Tem que fazer bem. Eles trataram esse episódio como mais um outro episódio de Gotham. Então ao invés deles focar no episódio realmente só centrado no Bruce ali. Pelo que ele vai passar da piada mortal. Eles colocaram outras tramas. E como eu disse né. Acabou sendo mais um episódio de Gotham normal. Ou seja, o que a gente realmente queria ver mesmo. Que vai ser o Jeremiah tentando enlouquecer o Bruce. Tal qual o Coringa fazendo isso com o Gordon no piada mortal. A gente tem que ficar vendo essas outras tramas secundárias aí do asteriado. De volta pro Jeremiah, ele mostra que tem câmeras observando o Bruce. E diz que o inveja pela experiência transformadora que ele vai passar hoje. O vilão fala pra um dos capangas que pode já matar o Alfred. Já que não vou precisar mais dele. Só que o Jeremiah é abordado pelas gandias do Pinguim e da Barbara King. E calmamente o Jeremiah escuta as exigências do Pinguim. Que pede pra que ele negocie com a polícia. Pra mais uma hora do seu prazo. Por uma continha razoável de 50 milhões de dólares. O Jeremiah concorda. O que surpreende a Barbara pela tranquilidade dele. E aí o vilão responde que ele não é o seu irmão. E que ele é mais são e razoável. Por isso e... Porque eu sou bem mais inteligente. A parada é que secretamente o Pinguim quer matar o Jeremiah assim que ele recebeu o dinheiro. Contudo esse novo Coringa mostra que ele é mais frio e calculista do que a galera tava esperando. Só ele não mostra que é tão razoável assim. Isso porque o vilão se afasta deles. Fingindo que tá falando com o prefeito no celular. E do nada ele saca essa bazuca. E estoura os capangas que estavam de refém do Pinguim. E que seguravam nos transmissores das bombas. Em seguida ele diz que por causa da interferência da Bárbara e do Pinguim. Ele irá explodir as bombas assim que estiver longe do raio de explosão delas. Sim, aquele prazo de 6 horas foi pelos ares. O tiroteio entre as gangues se inicia. E o Jeremiah sai dali. Até porque ele começa a falar com o Bruce via caixas de som. Que tá lá naquele galpão onde o garoto tá. E aqui o Jeremiah solta a famosa frase lá da HQ da Piada Mortal. Ele diz ao Bruce de por que ele tá fazendo isso com ele. Ele fala que o seu irmão Jerome disse uma vez pra ele. Que só é necessário um dia ruim pra reduzir alguém equilibrado a um maluco. E nesse momento várias projeções do Alfred sofrendo e gritando aparecem na parede. E são umas torturas bizarras. O Jeremiah continua contando que quando o Jerome deu esse dia ruim pra ele. Quando ele perdeu tudo. Ele pôde ver quem ele realmente era. Enquanto o Bruce se desespera mais ainda. O Jeremiah fala que quer libertar o seu amigo. Mas pra isso ele precisa perder tudo e todos aqueles que ama. E essa parte aí das cenas de tortura aparecendo do Alfred. Isso é maneiro. E todo esse argumento aí do Jeremiah né. Falando por que ele tá fazendo isso. Na cabeça dele faz sentido. Mas eu devo dizer que eu tava esperando um pouquinho mais também sabe. Não só essas projeções aí na parede. Pô até gostaria de ter visto o Jeremiah cantando ali né. Enquanto o Bruce tá vendo aquelas cenas ele ficar cantando e tudo mais. Como tem na HQ eles poderiam ter adaptado isso. E depois o Jeremiah mostra o espantalho. Usando a sua toxina do medo pra fazer o Bruce acreditar que o Alfred enlouqueceu. Isso é mais umas imagens bem perturbadoras com o Alfred não parando de gritar. E pro desespero do espectador. A trama depois mostra um dueto de ciúmes do Sharada e do Gordon. Em relação a Leslie. Enquanto eles tão lá examinando as plantas do Jeremiah. Era tudo que a gente queria ver. Vendo o padrão do labirinto que tinha nos planos. O Sharada descobre os prédios que o Jeremiah colocou os geradores. E o Jim no modo ardiloso faz o famoso truque do olha o negócio aqui no Sharada. E o não cantei em seguida. Fugindo dali com essa informação. É chegou nesse nível aqui os diálogos de Gotham. Tá tendo de tudo aqui nesse episódio. De briga de gangue até briga de relacionamento aqui também. Voltando lá pro núcleo do Pinguim. Sabendo que eles praticamente ferraram ali com a cidade. O Oswald liga pro Bullock. Pra avisar que eles não tem mais aquelas 6 horas pra evacuar a cidade. Isso tudo graças a ele né. Diga-se de passagem. Com o que o Pinguim diz, o Lucius bola um jeito de desativar os geradores. Eles só precisam localizar um desses geradores. E nessa hora, o Jim chega na delegacia pro alívio de todo mundo. E com ele, a localização dessas bombas. E agora, voltando pro local onde tá o Bruce. A Selina foi por outro caminho. E nessa sala, ela vê alguns capangas do Jeremiah que tão de olho no Bruce. Enquanto ele sofre lá aquela experiência. Só que quem tá ali também é o espantalho. Que tem esse visual que eu acho bem maneiro. Até porque ele tá usando essa foice. Eles estavam à espera de algum aliado do Bruce. E a Selina começa a lutar contra eles. E vejam só, a Selina cai a adolescente que ainda nem virou mulher gato. Ela leva bem esse confronto aí contra o espantalho e alguns capangas ali do Jeremiah. É a Selina a overpower. Contudo, o espantalho sai dali. Mas sem antes de dizer que o Bruce irá enlouquecer no experimento do Jeremiah. Falando do Bruce, ele entra numa nova sala. Com um são alto rolando e imagens mais bizarras do Alfred sendo torturado. Mas o grande truque é que essa sala tá sendo inundada pelo gás do medo do espantalho. Eu só acho aqui meio exagerado essas expressões do Bruce aqui. Meio caricato. Mas a edição aqui dessa cena pra mostrar toda essa confusão que tá rolando dentro da cabeça do Bruce é muito boa. E é aqui que o Bruce realmente começa a perder a cabeça nesse experimento. E o que vem na cena seguinte, isso sim é chocante. E só uma coisa que talvez também eu mudarei aqui, é que o Jeremiah teve que colocar esse gás do medo pra realmente ludibriar o Bruce, né? Ele precisar enlouquecer. Porque sabota todo o plano ali que o Jeremiah tava querendo fazer. Porque com gás realmente fica muito mais fácil, né? O Jeremiah roubando aí nesse experimento dele. Logo depois de sair daquela sala barulhenta aí com gás do espantalho, o Bruce finalmente encontra o Alfred. E ele até que não tá tão mal assim fisicamente. Só que ele parece ter sido infectado pelo gás do Jeremiah e tá rindo sem parar. Ele pega então uma navalha e pro horror do Bruce, ele começa a se cortar com ela. Enquanto ele continua rindo. E numa homenagem ao Coringa do Heath Ledger, olha só o sorriso que o Alfred colocou no rosto dele. E pra piorar, ele levanta da cadeira e ataca o Bruce com essa navalha. O Bruce fica pedindo pra ele parar, mas a luta continua. A Selina tá vendo isso, daquela sala. E até consegue interromper o bombeamento de gás. Contudo, pra surpresa dela, ela ouve batidas em um quarto naquela sala. E encontra alguém preso ali. Mas não é mostrado por agora quem é essa pessoa. E eu acho que vocês já sacaram quem que é essa pessoa, né? Mas antes desse momento tenebroso chegar, essa parte aí do Alfred todo pirado, querendo matar o Bruce enquanto ele fica rindo que ele se cortou ali. Pô, isso eu achei muito maneiro. Ainda mais na parte que você vê a reação ali do Bruce assistindo enquanto o Alfred tava lá se cortando. Isso eu achei bom. E o Alfred continua tentando matar o Bruce. O garoto tenta se comunicar com ele, dizendo que é isso que o Jeremiah quer. O mordomo continua gargalhando. Só que aí, do nada, vem um tiro que mata ele. O Bruce começa a gritar em desespero. Mas a Celina aparece ali e diz pra ele que ele tava sendo afetado pelo gás do espantalho. E então é revelado que aquele Alfred era um fake. Era uma outra pessoa. E o Alfred, de verdade, tinha sido encontrado pela Celina antes. E foi ele que deu aquele tiro. E aí ele chega e diz pro Bruce que tá tudo bem. E abraça o garoto. É, e aí acaba esse grande experimento aí do Jeremiah. Vou te dizer, hein? Pra alguém que se diz tão inteligente, faltam uns acabamentos aí, né? Principalmente na área de capangas. Porque, pô, o cara deixou dois pés rapados ali junto com o espantalho. E realmente, assim, eu não consigo ver nenhum motivo pra ele não ter feito esse plano todo com o Alfred de verdade ali mesmo. E isso só tem uma palavra aí pros roteiristas dessa série, que é a covardia. Que se você realmente quer fazer uma piada mortal mesmo aí no seu seriado, vai até o final mesmo. Mata o Alfred ou a Celina. Faz alguma coisa realmente impactante. Você tá fazendo a piada mortal. E a revelação só piora o episódio ainda, porque você mostra lá que o Alfred tava vivo por algum motivo e os capangas não mataram antes o Alfred. Eles ficaram comendo salgadinho ali e não foram matar o Alfred. É uma piada mortal sem graça. Só isso que eu posso dizer. E depois que é mostrado o Alfred vivo, a trama volta pro Bullock, indo ele mesmo desativar a bomba de alta tecnologia. E não o Lucius, que é bem mais inteligente, e nem um esquadrão antibomba. Ele localiza o tal gerador, mas ele começa a brilhar, indicando que será iniciado em breve. Enquanto isso, o Jeremiah tá na sua base com seus seguidores. Ele começa a dar um discurso dizendo que ele sempre esteve sozinho, mas que ele planeja fazer uma nova Gotham, onde todos serão livres. Contudo, esse momento é interrompido por uma transmissão na TV do próprio Jim Gordon. Ele tá falando diretamente pros seguidores do Jeremiah, e ele diz que o chefe deles é uma fraude, já que, né, ele tá vivo ali, e o vilão tava se orgulhando, dizendo que ele tinha matado o Gordon. E essa ideia do Gordon de ficar distraindo fazendo uma transmissão, poxa, achei muito boa. Porque isso atrai a atenção do Jeremiah e dos próprios seguidores dele. Agora, só uma coisa que eu não entendo é por que ele faz uma mensagem tão curta, já que ele realmente conseguiu distrair todo mundo. Ele poderia ficar enrolando, falando um monte de coisa lá, sei lá, pra conseguir mais tempo pro Bullock. Até com uns anos minutos, Gordon. Rola uma desconfiança dos seguidores do Jeremiah. E isso só piora quando o Bullock, na maior sorte, consegue desativar um dos geradores, o que leva a todos pararem de funcionar. E aí, o Jeremiah passa vergonha na frente dos seus aliados, ao não ouvir nenhuma explosão. Ele perde um pouco o controle e sai rapidinho da sala onde eles estavam. E mais bizarro ainda é que essa sala tinha um botão de incinerar, mano. E ele queima todo mundo lá dentro. E mais tarde, o Jeremiah, completamente sozinho, fica tentando descobrir como seus planos falharam, quando o Hazel Goh surge, propondo uma parceria. Isso porque ele diz que a intenção do Jeremiah, de uma nova Gotham e purificá-la, é o mesmo que ele quer. E ele ganha ainda mais a atenção do Jeremiah quando ele diz que o seu plano envolve Bruce Wayne. E essa é a grande deixa, né, pro final dessa quarta temporada, que envolveu um plano envolvendo o Hazel Goh e o Jeremiah contra o Bruce. Mas o dia ainda não acabou e o plano do Jeremiah ainda tinha uma última etapa, uma última coisa que ele queria fazer nesse dia. O Bruce volta pra mansão com o Alfred e a Selina. E ele tem um momento açosa ali com a Selina. Ele agradece a ajuda dela, rola um climinha e até um beijinho dos dois. O Bruce depois reflete sobre a teoria do Jeremiah do dia ruim. E ele se pergunta se a morte dos seus pais já contaria no seu caso. E por isso talvez ele já teria enlouquecido? Mas do nada, o Jeremiah aparece ali na mansão de Boas, aproxima a arma da Selina e atira nela. Dizendo que o dia ainda não acabou. A Selina cai em cima da mesa ali da sala. E toda essa cena é uma recriação do fatídico tiro do Coringa na Barbara Gordon, lá na HQ da Pedra Mortal. E desse jeito, acaba o episódio. E esse foi o episódio de Gotham que adaptou a piada mortal. E assim, o final realmente é muito impactante e a cena também é boa. Com momentos antes o Bruce refletindo o que o Jeremiah tinha falado, e aí do nada ele aparece ali, e aí ele vai lá e dá o tiro ali na Selina. Realmente parece muito com a cena ali da HQ. E essa cena me prometia o que eu tinha cobrado ali da questão do Alfred, né? Que daqui a pouco, ah, mata o Alfred ou mata a Selina. Porque aqui ele realmente acerta a Selina, mas no decorrer da série depois a gente vê que ela não morreu, sabe? E assim, o episódio, no geral, ele tenta adaptar realmente muitas coisas ali da piada mortal. A questão do discurso do Jeremiah, do dia ruim. O Bruce também enlouquecendo da forma como o Gordon, né? Na HQ. E eu acho que em alguns momentos eles acertam ali, como o Jeremiah falando com o Bruce, ao mesmo tempo que mostra aquelas projeções do Alfred sendo torturado. Mas aí o lance da revelação ali do Alfred, todo esse plano ali do Jeremiah que é muito falho. Olha, realmente a galera precisava ter revisado muito mais esse episódio. E dado mais o tratamento que eles precisavam, que poxa, eles estavam tentando ali adaptar a piada mortal. E daqui a pouco toda aquela trama dos geradores coloca pra um outro episódio, sabe? Foca mais nessa jornada do Bruce quase enlouquecendo. Mas enfim, galera, essa é a minha opinião do que eu achei desse episódio. Eu não sou muito fã dele. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam desse episódio aí de Gotham? Acho que ele adaptou bem a piada mortal? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos duas campanhas de financiamento coletivo no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.